Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal, novamente, família! Cá estamos aqui mais uma vez com o Minecraft infinitinho pra vocês! E hoje, galera, hoje é o dia dos desafios. Então, vamos fazer o seguinte, família. Bora deixar aquele gostei no vídeo, bora 15 mil likes nesse vídeo pro negócio começar a beleza, bacana, legal, começar surpreendente. Galera, eu tava aqui pensando, aqui com hipopoque, hipopoque, vem cá, vamos mostrar pra galera que você é um carinha chegado. Olha lá, eu tava aqui com hipopoque pensando, seria legal se todo mundo da série tivesse um desafio. Então, Jazz lançou o desafio pra mim ter as armaduras mais legais do Minecraft infinito. Tô fazendo essa daqui, aquela ali, vocês vão acompanhar no vídeo de hoje. Porém, eu vou lançar um desafio pro nosso querido amigo Forever, tá certo? E vamos ver se o Forever lança um desafio pra outra pessoa. Então, eu vou pegar o livro aqui e vou escrever. Ah, moleque, escrevi aqui, então vamos ver. Mano, Vitão, o Jazz me fez um desafio e eu achei legal fazer um desafio pra você. O meu foi ter as armaduras mais bonitas. E o desafio que eu lanço pra você, é, eu não tenho se decidido aqui, né? É ter as melhores espadas do infinito. Dica pro Rei do Matinho começar pela Superium Cree, um desafio para outra pessoa. Então, galera, vamos ver se ele começa por essa daqui. Essa daqui dá trabalho, mano. Vocês sabem disso, mano. Então, vou fazer o seguinte. Vou pegar um chest, já tem aqui, né? Eu tenho a plaquinha por aqui. Aí, ó, já tô deixando aqui, ó. Desafio impossível. Então, vamos lá. Tá aqui o livrinho. É só ler, galera. É só ler. Vamos ver se ele vai aceitar o meu desafio. Pois, o do Jazz eu aceitei. É, e tô longe de terminar. Ah, e galera, não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo e sai vídeo de Minecraft infinito todos os dias. Então, canta comigo pra você decorar. Se chegou no vídeo, não esqueça do joinha. Pois assim você se torna um inscrito bacaninha. Deixa o gostei. Deixa o gostei. Vamos pro vídeo, vai! Vamos lá. Aqui, ó, tamo cumprindo o desafio do Jazz Goo. Que, galera, você que tá chegando agora, qual que é o desafio do Jazz Goo? Jazz Goo desafiou a gente ter as armaduras mais bonitas, as armaduras mais tops. Então, aqui, estou cumprindo o desafio. Falta muito? Falta muito. Porque a gente tem que encher muita coisa ainda, tá certo? Olha lá, transformando. Olha lá. Eita, transformou. Boa. Agora é só minerar? É, só quebrar. Fazer aquela armadura topizeira. Colocar mais uns aqui. Deixa eu pegar mais uns Stone. Galera, a planta tá comendo carvão, mano. Quem diria? Você acredita? Tá, agora eu tenho que fabricar mais, né? Cadê aqui meus fertilizers? Ué, é mó difícil ver aquela, mano. É, mano. Aquela cinzinha lá, né? É. Agora, vamos lá. É um desse. Aí, fiz mais uma, Matisse. Aqui. Pegar aqui. Olha, já tem cinco. Dá pra fazer mais cinco plantinhas. Então, vamos fazer mais plantinhas aqui. Só pegar as vermelhas ali, ó. Aqui, tem. Aqui, ó. Ali. Aí. Pra gente colocar aqui. Então, vamos lá. Iron. Só jogar ali dentro? Só. Ó, acabou o carvão daquelas olhinhas. Já? Já é, rapidão. Oxi. Jogar carvão. Mas que você jogou bloco de carvão. Por isso você tem muita mana, assim. Ah, tá. Posso jogar os dois assim? Pode. Aí elas vão demorar um pouquinho pra reconhecer. Reconhecê-las. Olha, se ela estiver pegando fogo, é que tá funcionando. Essa daí também acabou. Deixa eu pegar aqui. Galera, eu tenho que ficar alimentando as plantas. Jogar ali. Aí. Olha só o tanto. Aí, fiz um pack já, ó. Aí, ó. E sobrou, mano. Vai lá pra você ver quanto ficou. Não gastou quase nada. Nossa, deu bastante isso daqui, hein. É, esses negócios é bom. A gente fez uma farmzinha de mana potente, mano. Então agora é só fazer assim, ó. Oi? Ah, moleque. Aí, Jazzgoo. Aí, ó. Cumprindo aqui o desafio. Mais uma armadura aqui pro papo. Uma já tem, galera. Uma já tem. Quero colocar, mano. Será que vai ficar bonito? Eu acho que ela é bem bonita, senhor Maduro. Deixa eu ver. Olha. Nossa. Olha isso aqui, mano. Cê é louco. Tô bonitão. Parece o Cavaleiro do Zodíaco, véi. Vamos lá colocar a armadura. Onde a gente tem que colocá-la. Aqui, ó. Onde que vai ser o lugar dela? Ah, pode botar ela ali, ó. Eita. Aonde? Vamos colocar as três, um do lado da outra? Aham. Bota ela aqui, ó. Do lado da direita. Aqui? Aqui. 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 Agora eu visto a minha aqui pra eu não ficar sem a armadura. Mano, que bonitinha, mano. Bonitinha, bonitinha demais. Mano, muito bonitinha, véi. Olha. Falta duas. Falta duas. Quanto tem aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, falta mais três. Oito. Tem problema até encostar no bloco? Não. Oito. Agora você coloca as cabeças de um lado, do outro e depois no meio. Mano, esse daqui vai dar muito ruim, véi. Vai dar vizinho. Se crachar o servidor, não é rir em si. Não, faltou a cabeça ali, ó. Bota aí, bota aí, bota na lateral ali. Calma aí, menino. Ih, você botou errado. Mais um ali no meio, no meio, no meio, no meio, no meio. Ih. Aí, foi. Agora corre, pô. Tá com essa armadura da baritinha? Ah, não. Então vai, pô, agora é a briga. Foi um. Cuidado pra não cair os negócios um pouco. Foi outro. Não. Não, subiu, tá ali, ó. Aí, pega ele. Ah, de boa, ó. De boinha, de boinha. Ah, de boa, ó. Tô levando tudo. Ele, ó. Mas, ó, o teu campo de força tá caindo ali, ó. Já foi, já foi. Suabinho. Suavíssimo, ó. Tem 12. Ah, tem 18 aí. 18 dá pra nada. O Cauê, ele tem um monte, pô. Eu dei um monte pra ele. Pode tentar pegar lá. Não, mas vamos fazer aqui, ó. E olha quantos de hastes. Cada um desses aí, você tem que fazer o superior, o ingot, o intermédio, o ingot, o prudente, o inferior, o basic. Jesus. Por que os de hastes tanto assim de mim? Você tá achando que é fácil fazer essas armaduras aí? Como faz o prosperio? É mineirano também. Eu não devo ter prosperio. Tem, tem. Botou uma query? Já. Então você tem. Vamos, vamos, vamos lá na query. Spock, na armadura tem night vision. Como assim ela tem night vision? Explica. Explica no capacete, night vision. Ah, você tá zoando? Não. Eu tô esse tempo todo, andando no escuro, nas tochas, e vocês não me explica que tem night vision. Eu te esqueci. Mano, vai dar ruim, galera. Vai dar ruim. O servidor vai explodir. Galera, não me responsabilizo, tá? Mano, 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 mano. Vamos ver se tá certo, galera. Não pode faltar nenhuma, nem sobrar nenhuma, hein. Eu acho que vai faltar, hein. Será? Eu acho que não. Acho que já tem mais de um pack, a reta, mano. Sobrou três, hein, Spock. Faltou três, mano. Faltou três withers, mano. Agora... Ai, meu Deus, e lá vamos nós, galera. Agora complicou, hein. Agora complicou. Um pack de withers, Spock. Uma armadura não vai dar conta, não. Não sei, velho. Eu tô em dúvida. Não quer pegar do avarite? Eu vou salvar um e-point aqui. Salva um e-point aí. Pega do avarite, ó lá. Agora, agora tá bom. Vamos explodir o servidor? Bora. Vamos colocar o fim na série? Bora deixar o poser bravo? Bora. Bora. Eita, tá tudo escuro agora, Matos. Só vai, Pock. Vai, mano. Pode ir andando? É, vai andando. De costas, de costas. Ai! Vai, 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 vai. Nossa, nossa, burrou tudo, burrou tudo. Mano. Só vai, Pock. Só vai. É o servidor, galera. É o servidor. Sou eu, não. Sou um pouco torto, mas sou. Os que sobrar, a gente mata depois. Vai. Sobrou 18 withers, a gente mata eles depois. Lagou. Lagou o servidor. Vem cá, amizade. Uh! Vem cá. Mano. Muita coisa. É muito íntimo, galera. Não tô nem batendo. Eles estão se batendo, na verdade. Sim, mano. Eles estão se atacando, olha lá. Vai, Pock. Já tá com 20, Supremium. Vem cá, amizade. Bora, bora. Uh! Aí você tá se escondendo aqui? Não pode se esconder, não. Boa, boa. Vai pegando o Supremium e já deve testar, mano. Cuida com a lava aí, porque eu não pego os itens lá. Ai, ai. Mas essa explosão dele não quebra os itens, não? Não, não. Não quebra. Esses itens, não. Porque é drop dele, né? Então não queima. Esse daqui tá bugado? Tá não, tá não. Mano, isso aí. Agora, total. Estourou o servidor. Aí. Vai, Pock. Mano, isso porque faltou 18, galera. Faltou 18 ainda. Faltou 18. Vai, mano. Olha aí, ó. Matou. Já tá com 46, galera. A gente precisa de dois packs, hein? 46. Aí, Jess. Tô muito bravo contigo, porque... Olha o desafio que o cara lança, mano. Desafio de um pack de Wither, mano. Não, na verdade, ele lançou armadura. Você que vem com esse moço aqui de pack de Wither. Eu sou mais hardgun. Ó, pega aí. Como é que é na lágrima, esse filho? Peguei, peguei. Pegou. Vê quanto que você tá aí, já. Aqui. Abra o inventário aí. Vê quanto que tá, Wither. Um pack. Joga alguma coisa, eu vou pegar mais. Tom, 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 tom. É, mata aí mais um Wither. Pega o seu ferninho dele. É, lagou o servidor. O servidor tá pedindo a Rico. Mano, é muita coisa. O problema é que eles não ficavam concentrados em um lugar só, né? Né, eles foram dar um rolê na caverna, mano. Olha lá, já tá com mais seis, galera. Um pack de seis. Opa. Olha lá, já pegou o suspiro também. Peguei suspiro. Aí. Doze. E agora acabou, né? Acabou. Pega o suprimo azul do chão, ó. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Agora completa, né? Meu Deus. Falta dezoito. Aí. Joguei o bloquinho ali. Agora a gente transforma isso daqui. Um. Dois. Três. Quatro. Aí. Joga aqui. E faz o laranjinho. Meu Deus do céu. Faz o laranjinho. Ó. Gold bloco. Bloco de ouro. É gold. Bravo. A gente joga aqui. É esse do laranjinho, né? É. Hã? É esse mesmo. Aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Agora o azul. Joga no sistema. Galera, olha essa armadura, velho. Olha o rolê da armadura. Agora, olha esse. Um. Falta esmeralda. Ah, tá. É bloco? Não, é de novo. Esmeralda. É esse? Não, não é esse não. Esse você já fez. É o azul. Azul, azul. Um. Dois. Três. Aí. Agora o vermelhinho. Aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Agora você consegue fazer armadura. Meu Deus do céu. É, meu querido. Você tá achando que é fácil? Meu Deus do céu. Olha essa armadura, mano. Não tô nem acreditando. Não tô nem acreditando. É, claro. Vai. Vai dar? Vai. Meu Deus. Que negócio difícil, mano. Não tô nem acreditando, velho. Vai, meu querido. Agora veste a armadura. Peraí, eu vou. Como que ela é feia. Você tá falando sério? Aham. Nossa, você tá zoando. Ele é horrorosa, seu irmão. Mano. Não, não, não. Eu não tô. Só deixa. Galera, deixa eu trocar aqui. Por quê? Porque a tua picareta tá no motoselite. Ah, tá. Você vai quebrar um bloco aí. Vou deixar ela aqui no meio, por causa que é transparente. Você sabe que ela tá aí. Porque eu sei que ela tá ali. Galera, vamos ver a armadura feia? É uma armadura normal vermelha. Ela é feiona, mano. E... Mas ela é forte. E o que ela aguenta? Ó, ela voa. E você pode colocar outras paradas. Ela é bem rápida pra bota. Tá, beleza. Você pode colocar uns upgrades nela, se quiser depois. Ó, tá vendo ali, ó? Charm slot empty. Ah. Você pode colocar uns charms nela, que é tipo uns upgradezinhos. E ela é bem forte. Ela aguenta uma porrada... Forte. A proteção dela ali embaixo. É durabilidade? É, aquilo ali é durabilidade, ó. Na bota tem 3.600. Eu acho que não aguenta espadada da Vailicia, não. Será que aguenta? Não aguenta, não. Eu acho que não, né? Não aguenta, não. Não aguenta o tranco. Só do Dracônico pra aguentar o tranco. Não, agora ela vai ficar aqui, ó. Mano, galera. Tanto sacrif... E aí? A ovelha alpinista, mano? Continua no próximo episódio de Minecraft Infinito. A ovelha alpinista, mano?